No dia nacional de luta dos deficientes, o preconceito e a falta de informação por parte do empresariado são causas que impedem essa parcela da população de chegar ao mercado de trabalho. Uma lei federal sancionada em 91 que obriga empresas com mais de 100 funcionários a destinar vagas aos deficientes não é cumprida a risca no Brasil. A pedagoga Maria de Lima conhece bem a dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Deficiente desde os dois anos de idade, ela sempre enfrentou o preconceito de algumas pessoas e empresas, mas com esforço tem vencido as barreiras. Na realidade a pessoa com decência quer mais uma atenção especial dos empresários da rede pública quanto a contratação, na classificação, no atendimento. As vezes nós cadeirantes ficamos até prejudicados, existe a vaga, mas as vezes não quer o cadeirante não é o deficiente visual porque diz que não tem adaptações adequadas, não tem o local adequado. Se não bastasse a falta de vaga no mercado de trabalho, os deficientes físicos e visuais são obrigados a lidar com o descaso quando conseguem o emprego. As empresas muitas vezes não cumprem as regras e deixam de garantir acessibilidade e equipamentos próprios para as atividades. Para buscar uma solução para esses problemas, uma lei federal sancionada em 1991 tem o objetivo de estimular a contratação de pessoas com deficiência física ou visual. A legislação em vigor determina que as empresas com mais de 100 funcionários devem destinar de 2 a 5% das vagas nos postos de trabalho para profissionais com deficiência. A porcentagem aumenta de acordo com o número de funcionários. Apesar da lei, a Associação Brasiliense dos Deficientes se reuniu no Dia Nacional de Luta pela Categoria no Palácio do Governo do Distrito Federal para fazer reivindicações. A pessoa, para ingressar no mercado de trabalho, aí sim nós vamos poder dizer que esse deficiente visual, esse cadeirante está incluído, esse surdo, seja qual for a deficiência, ele tem que ter tido toda uma trajetória educacional também inclusiva, ele tem que ter tido acesso aos serviços públicos, ele tem que ter acessibilidade de forma geral e só pode se falar inclusão quando você atingir isso. Pois é, e para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o advogado trabalhista Carlúcio Campos. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Como a gente viu na matéria, a gente estava conversando aqui antes, a lei é considerada boa, mas se ela é boa, por que não está sendo cumprida a risca? Alguns aspectos. O primeiro e o mais importante, ou o pior de todos, é como disse a dona Maria de Lima, é o preconceito. É quando os próprios empregadores têm o preconceito de admitir e de contratar determinados funcionários, determinados empregados, em razão de uma deficiência qualquer. Esse é fundamentalmente o maior dos problemas. Agora, existem outros, como, por exemplo, a falta de fiscalização por parte da Delegacia Regional do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, embora eles tenham atuado bastante nessa área, mas ainda são carentes de pessoal e também uma outra carência que aí eu posso dizer, eu posso dar esse testemunho como advogado de algumas empresas, é a falta de qualificação de alguns profissionais. Algumas empresas, seja pela atuação do Ministério Público, seja pela atuação da Delegacia Regional do Trabalho, querem contratar, mas encontram uma dificuldade em razão da dificuldade, da falta de qualificação de alguns profissionais. Mas aí também já seria uma coisa, um outro departamento, talvez seria até um pouco mais difícil qualificar um profissional deficiente. Talvez seria isso, né? O senhor está dizendo que se o profissional estiver melhor preparado, ele vai ter mais facilidade de encontrar um posto de trabalho à disposição. É, é isso mesmo. Aparentemente, os órgãos públicos, de uma maneira geral, se preocuparam muito em qualificar os deficientes físicos para aquelas atividades primárias, aquelas atividades mais simples, quando, na verdade, hoje já se busca um segundo tempo a respeito disso, que é uma qualificação maior para esses profissionais, em atividades terciárias, por exemplo. Está certo. Nós fizemos algumas perguntas na rua com os nossos telespectadores e vamos ouvir a primeira pergunta. Marta Guedes, eu sou ceramista e artesã. Eu gostaria de saber da obrigatoriedade das empresas de colocarem em todos os prédios públicos, legenda, em braile, em libras, em todos os espaços públicos da cidade. E então, doutor, como é que fica isso? Eu, particularmente, desconheço essa lei sob o ponto de vista de legislação federal. Pode até ser que exista alguma legislação no âmbito do Distrito Federal a respeito disso. Mas é exatamente essa a questão. Às vezes, determinados órgãos públicos, mesmo órgãos públicos, você encontra um preconceito muito grande em atender a reivindicação dessa camada, dessa faixa da sociedade que carece desse tipo de atitude simples, que são exigíveis de qualquer órgão público e de qualquer empresa. Então, o senhor acredita que a lei precisa ser melhorada? O senhor disse que ela é boa, mas então ela precisa ser melhorada ainda? Toda contribuição que vier para o processo legislativo que venha melhorar uma determinada legislação, ela vai ser sempre bem-vinda. A nossa legislação, especificamente, no que se refere à contratação de servidores públicos, foi um avanço da Constituição Federal de 88 e depois da Lei nº 8.213, que abriu essa obrigatoriedade para que as empresas contratem deficientes físicos, foi um avanço muito grande e, realmente, comparando com outros países, principalmente nossos vizinhos aqui da América Latina, é um avanço fantástico. Mas qualquer legislação que venha contribuir para esse tipo de atendimento a essa camada da sociedade vai ser sempre bem-vinda. Nós temos mais uma pergunta de nossos telespectadores. Vamos ouvi-la. Meu nome é Helena Rita Pereira, sou assistente em educação. Eu gostaria de saber a diferença entre reabilitado e o deficiente na cota no mercado de trabalho. E aí, doutor, é com o senhor? Praticamente nenhuma diferença. O reabilitado ou habilitado é tratado pela lei da mesma forma. E, sob o ponto de vista do direito daquela pessoa, perante o judiciário, é importante chamar a atenção para a Instrução Normativa nº 29 do TST, que garante a essas pessoas uma tramitação mais célere nos seus processos. Agora, para fins internos de INSS, reabilitação ou habilitação, não há praticamente diferença nenhuma. São tratados da mesma forma. Está certo. Agora, uma pergunta rapidinha para terminar. No caso de uma fiscalização, e se identificando que a empresa com mais de 100 funcionários não está respeitando a lei, qual seria a multa para isso? Qual seria a penalidade para isso? Essa multa, hoje, ela varia de R$ 1.500, aproximadamente R$ 1.500, a até R$ 150 mil, dependendo do número de funcionários que essa empresa é obrigada a contratar e não contratou infringindo a lei. Está certo. Dr. Carlos, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Boa tarde.